E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos aqui mais um episódio de The Legend of Zelda Miniscape. Opa, falei certo dessa vez, hein? Porque eu passei o vídeo o outro todo falando errado, meu Deus. Enfim, o que eu tô falando no outro vídeo? Acho que eu tô falando Minishape Cape. Meu Deus, o que eu tô falando em Minishape? Minishape. É um mini... Sei lá, o que é shape? Esqueci o que é shape agora. Me fugiu. Opa, já tem ação aqui, já tem ação. Olá, noob. Não, olá, noob. Finalmente acordou. Você tá se sentindo bem? Estou me sentindo bem, papai, na verdade. Mais ou menos, né? Sabe, precisa Zelda, né? Virou pedra, eu não tô tão confortável com isso. Aguarde ao meu lado, o Rei de Irula está pra falar. Opa, hora do Rei falar. Todos em silêncio. Você já deve saber de tudo. Hum, depende do que seja esse tudo, né? Um feiticeiro chamado Vaat maldiçou minha querida Zelda. Isso aí eu não sei, né? O nome dele realmente é novidade pra mim. E transformou em pedra. Isso eu tô vendo. Se tivéssemos a espada Picori Sagrada, poderíamos quebrar a maldição. Hum, interessante. Mas Vaat quebrou a espada. Maldito Vaat. Mesmo assim, não perderia as esperanças. É isso aí, Rei. A esperança é a última que morre. O que você sabe a respeito dos Picori? Hum, não sei muitas coisas. Não sei muitas coisas. Os Picori? Refere-se àqueles doentes pequeninos de contas de Vadas? Sim, eles mesmos. Mas os Picori não são uma mera lenda. Eles existem. Com certeza. Opa. E os doentes existem. Já dizia Xuxa, né? Ninguém fora a fobia real sabe a verdade sobre eles. Foram os Picori que fojam... Agora mais gente sabe, né? Agora até eu sei. Foram os Picori que fojaram a espada Sagrada. Sagrada? Fala direito no biguinho. Sagrada. Eles vivem nas profundezas do Bosque Miniche. Eles podem consertar a lâmina quebrada e reforçar a sua espada. O que? Então devemos enviar os soldados imediatamente. Boa, conselheiro. Não, soldados não podem fazer isso. Claro que não podem fazer isso, né? Provavelmente quem só pode fazer isso sou eu por algum motivo escroto. Os Picori não são vistos por qualquer um. Apenas crianças podem enxergar-vos. Essa é a desculpa, né? Mesmo se o nosso soldado procurou por dias, não encontrarão sinal algum deles. Hum, entendo. Aí meu pai já falou pra mim, claro. Se esse o caso, por que não enviamos o Nubi, né? Tantas crianças aí fortes e atléticas. E tem que ser eu. Se o Nubi estiver recuperado, seria ótimo. Gostaria que procurasse o Picori. Por favor, faça minha querida Zelda voltar ao normal. Os Picori devem saber como criar uma nova espada Sagrada. Hum, beleza. Será uma jornada perigosa, claro. Agora com todos esses monstros a solta. Não diga. Leve a espada também. Não, leve a espada também. A espada Picori quebrada. Opa, peguei a espada quebrada. Super feliz aqui de pegar a espada quebrada. Essa é a parte da espada necessária para forjar a espada Sagrada. Beleza. Não perca. Não perderei rei. Eu sou pessoa cuidadosa. E você obteve a espada de Smith. A espada do meu pai, né? Até eu olhei para a cara dele ali, ó. Uma espada de lâmina afiada feita pelo seu avô. Ah, meu avô. É meu avô. Claro, claro, claro. Muito bem. Exibiu soldados para procurar o povo Aad. Imediatamente. Nas profundezas do Bosque Minish, você acessará o Santuário Deepwood. Nas profundezas do Bosque Minish. Viste, Maria. Parece ser perigoso isso. Antigamente, humanos e Picori compartilhavam este santuário. Como uma larga... Eita, tem uma muriçoca aqui. Como um lugar... Um lugar... Um lago? Um lugar de reunião. Seria melhor alinçar sua busca por lá. Ok. Leve este mapa. Se você perder o caminho para o Bosque, simplesmente olhe no mapa. Sério, mapas são bons. Aperte Start. Opa, olha o meu avô. A avô aqui me ensinando dicas de gameplay. Boa, vovô. Eu marquei no mapa a localização de um Bosque para você. Boa sorte. Seja cuidadoso. Eu sei que se cuidadoso, vovô. Não sei que se cuidadoso. Você recebeu o mapa de Heeruller. Agora nunca mais vai se perder. Oxa, está exagerado isso. Nunca mais é tempo demais. O que é isso? Aqui é o mapa? Claro, né? Se ele me deu o mapa, o que seria isso? Agora também é esquisito esse mapa. Pelo jeito ali que está com aquela setinha Heeruller. Mas tem uma faixa no meio. Enfim. Quanto que você é noob? Somente você pode quebrar a maldição de Vaat e libertar a princesa Zelda. Beleza. É isso aí. Será que alguém tem alguma coisa para me falar mais? Você, vovôzinho. Você, vovôzinho. Onde você, vovôzinho. Onde você fica o Ateneb? Ateneb? Tá. Tá bom. Já entendi. Já entendi. Vamos falar um pouquinho da pessoa Zelda aqui. Seus olhos ainda estão cheios de vida. Rápido. Salve. Opa. Cheio de vida esses olhos, hein? Aquelas bonitas. Olha só. Agora eu dou a espadada com o X. Se bem que parece que eu tô dando uma machadada Uma picaretada Onde é que eu tô saindo essa arma mesmo? Hum, esquisito Z, o escudo, né? Uou, 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 uou Agora vamos deixar de rolar e vamos Buscar a princesa, deixa eu olhar aqui no mapa de novo Aliás, como é que eu olho no mapa? Como é que eu olho no mapa? É aqui? É aqui? Não, salvar não É aqui, é aqui, é aqui Aqui, achei Hum, tô aqui, tem que chegar ali Aí tá faltando um certo Um certo pedaço Aqui Que se pode constatar Vamos sair desse castelo? Será que esse carinha tem alguma coisa pra me falar? Vamos ver, se aí tem alguma coisa UR, quanto caminha para rolar Olha só como ele, as dicas que o guarda tá me dando aqui Beleza, guarda Como é que eu faço? É, qual é esse aqui? Aí eu ando assim Não Eu tô andando, né? Beleza Aí eu Quero rolar, quero rolar Ah É no S Eu tô andando S, rola Rola, boa Aprendi, aprendi Valeu, guardinha Tu é o cara Vamos sair aqui rapidinho do palácio Bugou? Ah não, bugou não Vamos lá Eu quero dar um pinote Boa Será que eu venho direto por aqui? Ou entro nesses bosques? É, parece que não tem muito caminho por aqui Olha só, tem florezinhas Ou melhor, pixels multicoloridos Deixa eu passar pro lado de cá Hum, mais algumas flores Um jardim bonito Ah, uma fontinha Que legal Deixa eu tomar banho Que eu não tomei banho hoje Pronto Ai meu Deus Me enrola demais Deixa eu ir direto ao ponto Campo Norte de Herulian Olha, tem uns bichinhos Será que eu tenho que matar esses bichinhos? Deixa eu dar um pinote nele Ah, foi fácil Foi tranquilo Ih, caramba Tem uma coisa me atirando aqui Ui, cara Elba Tira na minha vida, inclusive Maldito bichinho Olha, ele me deu uma qualquer coisa Você ganhou uma Rupi Ela é verde Não vai gastar ela de uma só vez É, que ela é verde Eu estou percebendo Eu não sou naltônico É a cor da minha camisa Que... Que pássaro chato, rapaz Tá acabando com a minha vida aqui Olha Ui, caramba Volta aqui Volta aqui Se eu morrer, o que acontece? Eu tenho se... Ah, deixa eu fazer Deixa eu salvar meu progresso Salvar Salvar Salvando Se bem que acho que não salva por aqui Enfim, né, galera Depois eu tenho que salvar Vou salvar só no final do vídeo Vou ser escroto É, só vou salvar no final do vídeo Vou atacar logo esse bichinho aqui Que está mexendo com a paciência A pro... A pro cadeia do saco Ih, eu errando os botões Ih, caramba Estou quase sem vida aqui Melhor evitar esses bichinhos Vem tentar matar eles Caramba, eu estou com um quarto de coração Como é que eu faço pra recuperar esse coração agora? Será que eu posso consumir alguma coisa? Aqui no meu inventário? Não Não é isso Não é isso Eu não sei nem onde é que está aquela pedra verde Que eu... Acho que a pedra verde é que é a vida, né? Hum, boa Estou ligado agora Estou por dentro O que é que é isso aqui? Vale real Pro lado de lá É, mas não tem como eu ir não, né? Não, não, não tem como não Se fala que eu abagalha só tudo aqui Olha, tem uns bichinhos pro lado de lá também Onde tem uns carinhas? E aí carinhas, tudo tranquilo? Vamos falar aqui com esse cara Chefe dos carpinteiros Eita, dando uma costeira aqui em mim Caramba, peraí O rei de Hirulim Que coisa tão pouco profissional do game Que se coçar no meio do vídeo O rei de Hirulim Me confiou a tarefa de reconstrução da cidade Olha o ataque desse feiticeiro Fez um estrago danado, hein? Tá Eu nem sei se eu tenho que atacar esses bichos Mas eu quero ser violento Vamos lá Ó, matei dois, uma só Com um bem legal aqui, hein? Não quer dizer nada não, mas com um bem legal Ó, tem um aqui Opa, dá pra sair por aqui, ó Rancho Long Long Deixa eu ver onde é que é isso no mapa Rancho Long Long Cadê o mapa? É uma dificuldade pra acessar esse mapa Olha só, tô fazendo meu caminho aqui, hein Não queria dizer nada não, tô chegando perto Tô chegando perto Minha guarda de princesa, tô indo Que bagaceiro é isso aqui? Nossa senhora O que foi aquilo ali? Que trenzinho esquisito da poxa ali, ó Olha o carrossel aqui Embarque nesse carrossel Deixa eu pegar minha espada Cadê? Olha que eu já assisti o carrossel aí Que acho fruto, dá like no vídeo Ai, ai, ai Ih, eles são perigosos Essas bexiguinhas Sai bexiguinha Ah, morreu, morreu Ui, continuar, continuar Ih, caramba, tô aqui Ih, caramba Vamos tentar ser mais cuidadoso agora Ai, eu já comecei morrendo E essas pedras, sabe pra que mesmo, hein? Acho que é tipo zero a tudo se eu morrer Caramba, será? Caramba, será? Ih, carelba Eu nem sei onde é que foi o meu ponto de save Ai, caramba, bicho chato da poxa Deixa eu ir lá pro meu... Onde é que é o caminho que eu tenho aqui? Eu tô deslizando Ai, que negócio da binda dando também Caramba, vamos por aqui Uh, protege, protege Link, protege Boa, boa, boa Deixa eu me levar desses bichos Vamos evitar todos eles Se bem que eles podem me dropar qualquer coisa aqui Deixa eu usar... Qual é a base da arma? Não é essa aqui Não, essa aqui é o escudo Vamos lá É difícil usar esses controles de Jesus Ui, ui, ui Nossa, vou morrer de novo Tô muito inubado Eita, onde é que eu tô metendo? Uh Peraí, peraí, peraí Z, A, Z, é Z Não, não é Z É Z e X, beleza X é o escudo X Não me ataca Agora Z Z Boa Link, boa Agora, peguei o jeito Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Já passei por aqui, né? Deixa eu ver se eu salvar aqui de novo Meu progresso Onde é que você sabe? Vamos salvar aqui Pode salvar na cada 5 segundos Deixa eu voltar pra cá Vamos enfrentar aquelas coisinhas esquisitíssimas que tem aqui Vou usar o meu escudo pra me proteger Boa Vamos lá, vamos lá Escudo, 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 escudo na cara Escudo na cara, escudo na cara Escudo na cara E passa direto Escudo na cara e passa direto Boa Escudo, 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 escudo Escudo, 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 escudo Boa, 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 boa Escudo, escudo Ih, tem até furacão aqui Escudo, 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 escudo Coimbra do Noroeste Beleza Escudo, 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 escudo Nossa, eu tô apelando bastante, hein? Ui, caramba, me deu dano Volta pra cá Pra cá Opa Cheguei Cheguei na Uma apelativa aqui No modo apelativo Eu posso colher isso? Não sabia Deixa eu Meter mais aqui Pô, não acontece nada Pensei que dava pra Ui, ele tá me atacando Ele tá me tirando Não me atira Não me atira Z Olha, tá vendo? Eu sou perito, rapaz Tô perito Tô perito aqui na proteção Ih, caramba Tô perito Eu vou e tomo Toma Morreu Vou ter que pegar o jeito desse negócio ainda Onde é que tá tu, princesa? Tu não tá por aqui? Ah, não É outra coisa que eu tenho que buscar por aqui Não é a princesa ainda Esse bichinho até que não é tão difícil É só você esperar ele atacar Depois Contra-atacar Vai, deixa ele atacar Deixa ele atacar Vai atacar Ataca aí, rapaz Taca aí Atacou, não foi? Então, beleza Se não atacou, vai ficar atacado Ahn Tem mais um ali O que é isso aqui? É um priquinho, né? Sei lá, que diabo de coisa é essa Sai daqui O maldito E fica atacando Caramba Tô com o quarto e coração de novo Uh Vou passar por aqui direto Apelei, galera Apelei Quer dizer nada não Deixa eu ver onde é que tá Onde é que eu estou aqui no mapa Do boss Ih Tá bom Continuar Oba, ainda bem que eu começo com os três de vida de novo Então é isso aí, galera Acho que por hoje Não sei Acho que eu vou tentar mais uma vez Antes de terminar o vídeo por aqui Vamos tentar agora com mais cuidado Se bem que eu É um desespero, mano Eu tenho que parar de ser pedreiro Rapaz, tem que ser mais atento Eu quero ir pra cima de todo jeito Eu tô sem atenção Rapaz, eu tô sem atenção Pô, peguei esse Boa Boa, boa, boa No big game é tranquilidade Calma Use esse escudo direito Tu recebeu esse escudo da princesa Porque ele é útil Não foi de sacanagem que tu recebesse isso Infelizmente Porque ele recebeu Coisa de sacanagem da princesa Ah, meu Deus Que eu tô falando Deixa eu passar por aqui Só tô com dois corações agora Que porcaria Escudo, escudo, escudo Não, não Não pra esse lado Não pra esse lado Pra isso Boa Eu tô recebendo dano Até daquela planta ali Boa Matei esse Deixa eu passar por aqui por trás Vamos surpreender ele, né Pega ele por trás ali Na malandragem Ui, caramba Ele foi malandragem aqui comigo Ao invés do contrário Vou passar direto Tô ligado que tem um bichinho aqui Pronto Matei ele Onde é que eu tô? Esse lugar tá meio Ui, caramba Eu me afogo dentro d'água Eita lá Link seu link Tem que aprender a nadar, hein Tá bom De aprender a nadar Olha só o que eu tô falando Não sei andar direito até hoje Tô com 20 anos nas costas Não sei nadar Vamos passar por aqui Direito, né Eu sei Eu sei Me afogar com o estilo Deixa eu matar mais essa bolinha aqui Que tá subindo Tá um nevoeiro triste aqui Mais uma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na tua cara Boa Opa Maldito E tá aparecendo com a cada canto Esquisito Essas bolinhas Deixa eu descer pra cá Para a bolinha Acho que melhor eu ficar com o escudo Boa Tô com um coração de novo Um coração Acho que cheguei a qualquer lugar Opa Onde é que eu vou agora Pra cá Será que aqui pra cá tem um caminho Não, acho que é pra cima Então Toda hora eu tô Equipando o escudo Eu tô muito Caramba É que pro escudo É que pro escudo Ninja em vocês Ninja Deixa eu passar por aqui Ajuda Alguém me ajuda Pronto É nóis que heróis Ninguém vai me salvar Não O pato Vamos salvar o pato Quer dizer Espera que eu consiga salvar o pato Onde é que tá o pato Onde é que tá o pato Não Na água tu não tá não Até porque eu vou me afogar Se eu for pra água Deixa eu ver Tá por aqui Não Tu não tá por aqui pato Onde é que esse pato tá Um pedaço de coração Boa Rapaz Um pedaço de coração Olha Encheu minha vida Maravilha Onde é que tá esse pato Caralho Pato Cadê você Ih rapaz Deve estar num lugar tão óbvio Eu tô aqui Escolestiano E realmente o link E natação Não são coisas que combinam É Link 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 Você não vai nos representar Na olimpíada Você não é um César Cielo Deixa eu passar por aqui Esse aqui foi o coração Que eu achei Não tô achando Não tô achando Nem com Deixa eu ver se eu quebro aqui Não Onde é que esse cara tá Se lascando Vamos ver se é na volta do caminho Como é que tu tá se lascando Uma amizade Ah 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 Deixa eu cortar essas plantinhas Porque elas estão Crescendo demais Ih Voltei pra cá E nada Ah tá ali ó Ai ai Tá bom né Não fica você ficar me mandando Fazer coisas né O pato verde esquisito Ui caramba Eles estão me atacando agora Eu não posso Agora eu tô no meio da luta Toma Toma na tua cara Um já foi né Um já foi Tá fácil Tá tranquilo Não mais ou menos Ai caramba Não 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 Pronto Eu ainda perdi vida Jesus Tão fácil Ufa Ainda bem que acabou Passou perto dessa vez Pronto Salvando esse pato aqui galera Esse pato tupetudo Eu termino esse vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Clique em gostei Aí embaixo Deixa eu terminar aqui O texto do pato Mas isso não vem ao caso O garoto Como você faz só de meio Desse bosta Ho ho Entendi Os picores Não é Ivaat Blá 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 Lá pato Fala logo Esse pato Fala demais Entende Sabe você Tem um caso Coisa comum Rapaz Eu sou um ser humano Você você não percebeu Ou um duende Não um pato Eu também Estudo na leitura Para se fazer Uma adição De Ivaat Ah Ele não é um pato Ele está maldiçoado Ou não Sei lá O meu nome é Elzo Elzo Ezlo Ezlo É um prazer conhecê-lo Pois é Ezlo Então parece que nós vamos andar juntos Ou não Não sei Oxi Meu Deus Que maluco Agora estou na tua cara Não estou não Enfim Tu é maluco Ih caramba É Eu notei Eu notei Eu não queria dizer nada não Mas eu notei Eu vou te matar Tu está animado Vou te matar Que pena Eu posso matar ele Eu posso falar com ele Enfim galera Com esse pato chato aqui Atrasando minha vida Eu termino o vídeo De novo Agora eu vou falar Se gostaram do vídeo Clique em gostei aí embaixo Favorite também Porque isso me ajuda demais Na divulgação E se inscreva no canal Se você não está inscrito ainda Se vocês gostaram do vídeo Também deixe um comentário aí Dizendo Nubi Gamer Eu quero mais vídeos The Legend of Zelda The Minishap Cape Ou se não diga Nubi Gamer Eu não quero mais esse jogo Que eu vou ler aí Os comentários E saber O que vocês querem Lembrando sempre galera Que eu vou tentar Não Lembrando sempre não Lembrando agora Pela primeira vez Lembrando pela primeira vez Isso faz sentido Hum Enfim Lembrando galera Que eu vou tentar colocar Um vídeo por dia Vai ter dia que eu não vou conseguir Colocar um vídeo Porque pode aparecer algum imprevisto Que em geral É internet ruim Mas em geral Eu vou tentar Colocar um vídeo Por dia Portanto Você pode passar aqui No meu canal Youtube.com Barra O Noob Gamer Que deve ter Um vídeo novo Para vocês É isso aí Só para vocês ficarem ligados Nisso Até porque também O Youtube buga muito E muita gente está recebendo Os vídeos aí direito E tal E coisa E coisa e tal Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido E aqui Eu me despeço Eu e esse pato Esquisito Sem pernas Verde e pulador E muito chato Um abraço E até Uma próxima vez Acho que eu vou fazer pato assado Pato assado Ah não consigo matar ele Ele só consegue falar Caramba Que coisa chata Enfim Um abraço E Fui Tchau